Alô, pessoal! Hoje minha mãe vai mostrar as minhas fraldinhas e vai falar pra vocês qual fraldinha compensa mais, qual é a melhor. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trouxe o comparativo das fraldas que eu estou usando no meu filho. Ele tá usando fralda M. Mas também anotei aqui fralda tamanho R, N e P. Quais foram as minhas preferidas, porque mudou, viu? A minha fralda preferida R, N, não foi a mesma P. Eu gosto muito de testar coisas novas, então se eu vou comprar uma fralda pro meu filho, mesmo que eu já tenha aquela minha preferida, eu quero testar de outras justamente pra eu poder ajudar você, né? Hoje eu vou te dar dicas de como economizar na hora de comprar fralda, como escolher a melhor fralda, qual fralda tem o melhor custo-benefício, qual tem a melhor qualidade. Você tá chegando aqui agora? Seja bem-vinda! Meu nome é Alissa Costa, já se inscreve no canal e vem comigo! Começando pelas fraldas RN. Eu usei três marcas. As primeiras fraldas que eu usei foram da Pampers, a Pampers Premium RN. Ela tem o indicativo ali de umidade, se o bebê fez xixi ou não. Isso é maravilhoso pra nós, mães de primeira viagem. Se eu não me engano, a fitinha é amarela e ela fica azul quando faz xixi. Isso me ajudou demais! Depois a gente já vai pegando jeito, né? E aí as outras fraldas que eu usei RN foram a Huggies Supreme Care, né? A Huggies vermelha e a Mami Poco. A Mami Poco RN não é fralda calça, tá? Ela é uma fralda normal. Eu gostei das três, mas assim, a minha preferida RN foi a Pampers. Por esse indicativo de umidade, ela é muito massinha na parte de dentro. A Huggies eu também gostei muito, mas ela não tem esse indicativo de umidade, então é um ponto negativo. A Mami Poco, ela é muito grande, tá? Comparada às outras, a Mami Poco é uma fralda muito grande, sério. Comparando as duas e quando ele estiver deixando de usar RN, já estiver ficando pequena, aí você pode comprar da Mami Poco porque ela é bem maior. Ela é quase o tamanho de uma fralda P. A da Huggies também é muito boa, tá? Sobre tamanho, né? Até quando o meu bebê usou cada uma? Ele seguiu bem, assim, o indicativo que vem no próprio pacote de fraldas. Por exemplo, a M aqui da Pampers tá falando que é de 6 a 10 quilos. Fralda RN, se eu não me engano, ele usou 4 ou 5 pacotes. A fralda P já mudou um pouquinho, a Pampers já não era a minha preferida, mas eu testei um pacote só e tanto é que eu nem comprei mais. Eu ganhei muita fralda P, um fardo, assim, da Huggies Supreme Care, que é a Huggies vermelhinha P. Eu gostei bastante dela, muito mesmo, assim, ela foi muito útil. Ela absorvia bem a umidade, né? Quase não vazava, mas quando já estava ali no finalzinho, sabe? No último pacote ali, mais ou menos, já estava vazando muito. Ele ainda tinha o peso que estava escrito na embalagem, servia muito bem, não ficava apertado, mas começou a vazar. E a partir daí, a minha preferida foi a da Mami Poco, que eu também comecei a usar a da Mami Poco. Usei da P, a fralda da embalagem amarela, né? Aquela de noite, e a embalagem azul. Ela segurou bem a umidade, principalmente porque aí meu bebê já dormia seis horas durante a noite seguidas, né? Seis horas seguidas. Agora, as fraldas M, que ele está usando, eu filmei no corpinho dele pra mostrar pra vocês. Tem mais opções que eu usei aqui. Começando com a Huggies. A Huggies, eu ganhei um pacote da Huggies azul. Gente, ela é muito ruinzinha, sabe? O material dela, assim, é muito áspero. Eu usei uma vez o meu filho e ele começou a ficar vermelhinho. Então, eu não usei mais. Eu doei todo o pacote que eu tinha. A Huggies, ela tem a fralda da Turma da Mônica. E também tem a da Disney, né? Que é o Mickey e a Minnie. Todas as fraldas P da Huggies que eu usei, foi dessa aqui da Disney, né? Que é a do Mickey e da Minnie. Ó, tô aqui com as duas pra vocês conseguirem ver. Frente e costas. Elas são muito parecidas, se você for olhar assim, né? O tamanho, são fininhas, o comprimento é o mesmo. Mas, eu sinto que a da Turma da Mônica, ela é mais mole, sabe? A da Huggies, ela é mais durinha. Ela, tipo, tem um pouco mais de estrutura. Por dentro, elas são idênticas. Gostei muito. Foi a que eu mais usei. A gente ganhou quatro pacotes de 80 fraldas dessa aqui da Huggies, hein? Defeitos dela. Essa aqui da Turma da Mônica, ela não suporta tanto xixi assim, sabe? Mas, o desenho dela é mais bonito. Esse aqui, gente, pra mim, é um ponto muito negativo ter muitos detalhes amarelo. Porque amarelo remete à sujeira, né? À xixi. Então, não acho que é uma cor ideal pra fralda. Você pode achar que isso é bobeira só por causa disso. Mas, isso é importante. Eu sou cosmetóloga. E, quando a gente vai criar um cosmético, tudo ali tem que ornar. A embalagem, a fragrância, tem que ornar. A cor, principalmente. Não pode fazer uma coisa de morango, um creme facial de morango com a cor azul. Tem que ser vermelhinho, rosinha ou até branco, né? Então, uma fralda ter muitos detalhes amarelo, um amarelo forte, sim, não é legal. Porque, às vezes, o bode não tampa e dá pra ver amarelo. Aqui, né? Fica parecendo que o bebê tá sujo. Então, pra mim, esse é o ponto negativo. A minha preferida P foi a Mami Poco, mas a Amy não foi, não, viu? Da Amy, eu só tinha um pacote e ele não veio com a fitinha aqui de trás que você puxa pra amarrar e jogar fora, né? Porque a fralda da Mami Poco, você rasga ela aqui. Quando eu jogar a fralda fora, eu enrolo ela assim e, com a aba delas, eu venho aqui fechando, né? Pra ficar bem, assim, bonitinho ali no lixo. Não ficar aquele jogado ali, cheio de cocô, xixi. Achei isso um pouco nojento. Essa fralda calça aqui, como ela não tem um adesivinho igual a P tinha, não tem como, sabe? Dobrar, às vezes, eu pego o elástico dela aqui, ó, e dou um nó, mas aí é muito complicado, sabe? Não é prático e aí, às vezes, abre ali no bichinho. Ah, uma coisa muito importante pra falar. As fraldas M, elas mudam muito das P's. Por quê? Aqui dentro, elas passam a ser um pouco diferentes, sabe? As fraldas P e RN, elas são muito mais macias. Aqui, ela não é tão macia. Essas da Huggies, elas aqui dentro, elas parecem como se fosse aquela cobertura de absorvente seca, sabe? Que ela é um pouco plastificada. No ano de fralda calça, eu vou começar com a fralda calça da Pampers. Tenho mais duas da Pampers aqui pra mostrar pra você. Essa aqui é a Pampers Pants. Ela tem um desenho muito bonitinho. As fraldas da Pampers são as mais bonitas, tá? Olha essa aqui. Nas costas, ela tem bolsinho, é muito fofo, sério. Ela é bem comprida, é legal, não vazou muito. Ela é mais macia todas, tá? Já vou falar desde agora. As fraldas da Pampers, elas são mais macias aqui de dentro do que as fraldas da Huggies, tá? Ponto negativo da Pampers Pants, além de cara, agora eu vou falar o custo-benefício dela. Essa aqui é a mais cara que ele tem. Ela também não tem o plastiquinho aqui fora. Então, na hora de jogar fora, é um ponto muito negativo. Olha quem chegou, pessoal. Dá um oi pro pessoal. Você veio abrilhantar mais ainda o vídeo? Preciso mostrar. Essa aqui é a fralda da Mami Poco, que eu tô usando. Essa embalagem é amarela. Essa aqui é a embalagem da Pampers Pants. Agora vamos pra Pampers Comfort Sec. Aqui diz que ela dura até 12 horas seco. O desenho também é muito bonitinho, tá vendo? Sempre vem dois desenhos das fraldas da Pampers, sempre em todas. Essa aqui, gente, eu gosto bastante. Aguenta 12 horas seco? Hum, não muito. Eu não troco a fralda do meu filho à noite. Só se ele fizer cocô, então ele fica a noite inteira com a fralda. E eu sinto que, às vezes, tá um pouco molhadinho. Então, não sinto que segura seco, não, tá? Aqui, na parte de trás, ela tem uma faixa muito grande, sem fralda. Só de plástico mesmo, tá vendo? Sem essa parte aqui, acolchoada. Da Huggies aqui atrás, essa faixa é bem menor. Pra finalizar as Pampers, tem também a Pampers Premium Care. Essa é a melhor fralda da Pampers, né? Como eles dizem. Também tem a Pampers Super Sec. Mas eu ouvi dizer que ela não é tão boa assim. Então eu prefiro nem comprar pra testar. Ela tem dois desenhos. Tem esse aqui listradinho. E vou mostrar esse outro aqui pra você. Mas muda, tá? Eu usei outro pacote dessa Premium Care. E eram outros desenhos também, todos muito bonitinhos. A Pampers Premium, desde a RN até a M, é a Premium Care. Elas têm um cheirinho. Esse cheirinho é muito gostoso. É mais gostoso ainda porque ele lembra as fraldas RN que ele usou, né? Então foi basicamente ali o cheirinho que meu bebê teve nos primeiros dias de vida. Então eu gosto muito desse cheiro. Apesar de ser um pouco forte, tá? Talvez você pode não gostar. Ela é muito boa. Muito macia. Aqui na parte de dentro ela é muito macia. É muito suave. Gosto muito, muito das fraldas da Pampers. Por último, pra gente ir pra outra parte. Eu ganhei um pacotinho de fraldas da Pompom. Esse aqui, ó. Pompom Protect. Proteção de mãe. É 12 horas de absorção. O desenho dela é muito fofinho. É um porquinho, ó. Na parte da frente. E na parte de trás o porquinho tá de costas. Na desvantagem de ser amarelo. Como eu falei pra vocês da Huggies. Só que o amarelo dela não é na lateral. Então se o bebê estiver de bora e não aparece. Ela é uma fralda, gente, muito pequena. E aqui atrás ela é igual a Pampers Comfort Sec. Tá vendo? Essa fralda aqui, gente, foi a que mais vazou, tá? Eu tentava colocar ela nas horas que o meu bebê não costuma muito fazer cocô. Então depois que eu vi que ela vazava cocô, eu tentei colocar mais nesses horários. Mas mesmo assim, ontem, por exemplo, eu usei ela e ela vazou. Não sei dizer se essa é uma linha Premium da Pompom. Se eles têm fralda Premium. É pra eu poder comparar. Se vocês souberem, me deixem aqui nos comentários. Agora vamos falar de preço, qual que compensa, o que eu achei. Deixa eu tentei olhar em site. Porque vai ser mais fácil de comparar, né? Ou tem muita divergência, tipo, ah, um pacote é 40 fraldas, outro é 20. Então eu dividi o preço da fralda pela quantidade de fraldas que vem. Pra saber quanto custa cada fralda. E assim poder comparar elas melhor. A Pampers Premium, ela tá em média 1 real cada uma. A Pampers Pants, pelos meus cálculos, ela foi a mais cara. Ela custa 1,30 cada uma. E das Pampers, a Comfort Sec foi a mais barata. É cerca de 0,90 centavos cada fralda. A Pompom, como eu disse, foi a mais barata. Custa cerca de 0,70 centavos cada fralda. A Huggies, eu achei uma diferença muito grande. Então elas vão de 0,70 centavos cada uma. Até 0,90 centavos cada uma. Eu achei até de 1 real cada uma. Mas eu preferi nem colocar aqui no cálculo. Porque tenho como achar mais barata. A fralda da Mami Poco, ela custa de 0,80 centavos a 1 real. Dica de ouro pra você economizar. Não vai em mercado, em farmácia e compra um pacotinho. Porque isso vai sair muito, muito mais caro. Fralda é uma coisa que, obviamente, você vai usar. As que eu vi que mais compensa, assim, o custo-benefício, são esses pacotes de 80 fraldas da Huggies. São as que saem mais baratas. Sai 0,70 centavos a unidade em média. Você pode comprar no site das americanas, de alguma farmácia que você conhece. Ou ficar de olho aí se tem promoção. A Pompers Pants, não achei que compensa, tá? Muito cara. Larissa, eu quero economizar mesmo. Eu tô achando fralda muito cara. Você pode comprar fraldas mais baratas, como a da Pompom, por exemplo. Tem aquelas da Galinha Pintadinha, é uma que chama Capricho. Tem da Personal. Tem muitas marcas baratas que compensam você usar de dia. E aí, à noite, você usa uma fralda premium, né? Você usa uma melhor. A da Pompers, a da Huggies. Tem uma fralda que você ama e você acha que eu preciso testar pra contar e espalhar pra mais pessoas? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fala tchau, titias. Deixa um like aí no vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima.